E aí seus lindos, no vídeo de hoje eu vou te ensinar como ficar sem cabeça de graça aqui no Roblox Já que pessoal, essa daqui que é o Headless Horseman, além de tá off-sale, era muito caro Eu não sei porque o Roblox não tem a felicidade do pobre brasileiro E esse método funciona pra celular, computador e até mesmo tablet Para de gastar seu dinheiro comprando Robux no Roblox Eu te apresento a Contos Store, a melhor loja de Robux barata no Discord Além disso você pode comprar vários itens e gamepads dos jogos do Roblox Como Bloxfruit, Blade Ball e muitos outros Link na descrição do vídeo no primeiro comentário fixado E se você quer aprender a conquistar Robux, entre no link do meu perfil Você vai vir na parte de customização E aqui a primeira coisa que a gente vai fazer tá vindo em HeadBody E vamos estar vindo pessoal na cabeças E se você tiver alguma cabeça e tudo mais igual eu tô aqui Tenta tirar ela tá, pra que ela não atrapalhe no nosso processo Eu tô com essa anime face, então eu vou tá tirando Ai eu tô com a minha antiga face, gente E também vou vir na minha classic face E também tá desequipando caso você tenha Deixa ela com essa cabeça aqui tá, a clássica básica de todas E agora pessoal, você tem que tirar todos os acessórios que estão na cabeça da sua personagem No caso eu só tenho esse E vamos agora para HeadBody de novo E vamos clicar na opção do Hair Que é essa segunda opção daqui E se você tiver algum cabelo selecionado, também é bom você tirar E agora a gente vai precisar pessoal, pra começar a nossa mágica Colocar um cabelo na cor preta Eu tenho esses daqui, olha, que eles são de Robux, tá? Eu gastei Robux Mas fiquem tranquilos Que tem vários aqui, por exemplo, esse, esse Que não são de Robux, tá? E se por acaso você quer saber como é que pega eles, é bem simples Tudo que você vai fazer na parte de Marketplace Vai vir aqui na opção dessa buçolazinha E escrever cabelo preto Exatamente assim E vai esperar logar E aqui vai aparecer a opção de vários cabelos pretos Óbvio que eles estão aqui com uma quantidade de Robux Então você clica nesses três tracinhos Vai vir em Price Ranger E vai colocar no preço Tanto zero, no mínimo, e no máximo zero Depois você colocar Low to High Que seria do mais barato pro mais caro E depois você vai clicar no botão de estar aplicando Vamos ver se o meu vai aparecer certinho Se não qualquer coisa eu boto em inglês mesmo E aqui vai aparecer todas as opções de cabelos pretos grátis Que tem aqui no Roblox Esses daqui que tem a estrelinha São cabelos que estão no Roblox Mas que eles estão pra pegar dentro de jogos, tá? Esse daqui é um cabelo bem bonito Eu vou estar deixando aí pra vocês um cardzinho Mostrando como é que pega esse cabelo daqui Mas enfim, você pode pegar o cabelo que você quiser Ah, vamos supor que eu queira esse cabelo daqui Esse cabelo daqui, olha Eu acho que eu já devo até ter Vamos ver se eu já tenho ele Ah, eu já tenho, então vou pegar esse aqui que eu não tenho Vou clicar nesse botão verde de grátis E depois vou estar colocando em Get Nesse botão aqui E esperar aparecer Perfect Pronto Então agora que eu já comprei o cabelo que eu quero Eu posso voltar aqui na parte de customização E vamos estar colocando o cabelo que você quiser Um cabelo que eu gosto muito, pessoal E é base do jogo É um cabelinho Deixa eu ver se eu encontro ele por aqui É esse cabelo daqui Ah, pessoal E outra forma também de você conseguir cabelos Que eu esqueci de falar É vindo no Marketplace Só que ao invés de você colocar na opção de cabelos Você põe na opção de personagens Que é essa segunda opção daqui Os personagens também dão bastante cabelos Você vai clicar nesses três tracinhos Colocar em Price Ranger E também colocar 0 e 0 Depois estar baixando E colocar também em Low to High Que seria do mais barato pro mais caro E vai aparecer vários personagens grátis Como você pode ver Tem alguns personagens que tem cabelinhos Por exemplo, essa daqui Acho que até é preto Esse cabelo aqui é bem legal também E aí é só você estar coletando ela Porque você vai estar ganhando esse cabelo Que ela está usando Outro cabelo que fica bem legal É esse daqui Eu não sei se ele é preto Meio marrom Mas também fica bem legal Esse cabelo masculino aqui é muito lindo Gente, olhem só esse cabelo Que bonito E aí você pode só clicar em Free E estar colocando depois no Get Pra estar pegando Eu recomendo que você pegue todos os personagens Porque eles ajudam bastante Depois, voltando aqui na parte de customizar Eu vou estar colocando, pessoal Um cabelo básico mesmo Que eu gosto bastante Que é esse daqui Olha, porque eu gosto dessa toquinha E agora a gente vai estar indo lá Pro nosso Roblox Só que pelo computador E aqui no seu navegador Você vai pesquisar pelo site do Roblox E vai clicar nesse link aqui Que é o primeiro Ele vai te direcionar pra página do Roblox Eu já estou aqui logada com a minha conta Mas se não tiver, é só você logar Igual você logaria no seu celular Depois disso, você vai clicar nesses três tracinhos E vir aqui na opção do Avatar E pronto, pessoal Aqui você vai vir na parte de Red Body Depois em Skin Tone E vai descer um pouquinho nessa parte de Advanced E agora, pessoal A gente vai vir na opção de Red Que seria a cabeça Que é essa segunda aqui E clicar na cor preta Que seria essa daqui Depois você vai colocar em Done E pronto, pessoal Agora a gente pode voltar lá Pro nosso aplicativo do Roblox Pronto, pessoal Já voltei aqui pro meu Roblox Lembrando que você tem que sair E entrar de novo no aplicativo Pra ele poder relogar a sua face Já tá muito legal E tá parecendo que ela realmente tá sem face Mas vamos melhorar ainda mais isso aqui Na parte do teu Marketplace Você vai vir na opção de Personagens Que é essa daqui E clicar nos três tracinhos bem aqui E agora a gente vai colocar os preços Pra 0 e 0 Abaixar de novo E colocar low to high de novo Que seria do mais barato pro mais caro E vão aparecer vários personagens Aqui, pessoal Você vai procurar por essa personagem Que é a Life City Woman, tá? Eu já tenho ela Mas pra caso você não tiver É só você clicar nesse botão verde De comprar E depois colocar na opção de Get, ok? E depois você vai vir de novo Em Customização E agora Se você tiver aqui na parte de Chapter Você vai vir em Cabeças e Corpos E vai procurar pela opção de Classic Heads Que seria Cabeças Clássicas E você vai estar equipando aqui A cabeça da City Life Woman Pode ser na verdade Qualquer uma dessas Olha, só que essas daqui Elas ficam com os olhinhos Tá vendo? Ou essa daqui também Que é esse nome daqui Mas acho que da City Life Woman Ainda é melhor, tá? Você pode usar essas daqui Que ficam legais Mas eu gosto desse daqui E aí você vai vir Arrastar pra parte do building Seria ali a construção E agora a gente vai estar mudando Essa cabeça Pra deixar ela menorzinha Agora você pode também Estar mudando aqui O corpinho dela E tudo mais Pra que ela fique menorzinha E eu acho que assim Já fica muito legal Olhem só já Como está esse resultado E dá essa impressão Como se ela estivesse Sem a cabeça Gente, sério Eu tô chocada com esse resultado Olhem só, pessoal Eu amei demais Inclusive todo esse lookinho Que eu tô usando Foi 100% grátis Tudo A roupa Os acessórios Sério Eu falo pra vocês Que dá pra fazer vários looks Super legais Só assistir os vídeos Do canal Não é mesmo Eu gostei demais Parece muito Que eu tô sem cabeça Olha isso O pescoço, cara Então se vocês gostaram Muito desse vídeo Assim como eu Já deixe seu like Se inscreva no canal Espero muito Vocês tenham gostado Super beijo Até o próximo vídeo E tchau, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho